Porque toda vez que você sai, parte de mim também se vai Isso não é normal Saiba que um dia sem você é uma eternidade para mim Isso não é normal Então você me disse, nunca vai dar certo É, eu te respondo, tem que confiar em mim Mais uma vez, sei que errei Não jogue fora algo assim tão bom Prometo que essa é a última promessa E se depender de mim, você nunca mais vai sofrer Não quero te perder, mais uma vez Porque toda vez que você sai, parte de mim também se vai Isso não é normal Saiba que um dia sem você é uma eternidade para mim O tempo todo, o tempo todo é tempo demais Não é pra sempre, ou pra sempre, sempre se vai Nem tudo que acaba Lembra, você me disse Nunca vai dar certo, ok Mas pense nisso O que é certo para mim Pode não ser pra você Deixe, não vai ser como recomeçar do nada Pois nada pode mudar O que já começou Então faça agora Tudo isso valerá pena Porque toda vez que você sai, parte de mim também se vai Isso não é normal Saiba que um dia sem você é uma eternidade para mim O tempo todo, o tempo todo é tempo demais Não é pra sempre, ou pra sempre, sempre se vai Nem tudo que acaba tem final Nem tudo que acaba tem final Nem tudo que acaba tem final Porque toda vez que você sai, parte de mim também se vai Isso não é normal